Eu não era muito fã desse cara não, mas agora eu virei fã desse cara. Eu vi muitas pessoas aí, metendo o Mitch também em pisca, por pisca, criar essa polêmica toda. Não era pra criar polêmica, ele tava defendendo os direitos dele, né? No qual a deputada aí disse que todos os galistas eram vagabundos, criminosos. E eu vejo muitos galistas hoje em eventos, dando a cara a tapa em eventos, armando o galo, o galo com a canela cheia de sangue. Pô, velho, o tempo que você vai fazer isso aí, você conversar direito no evento, você cria uma frase de impacto. Nós galistas não votamos em deputados, entendeu? Para federal nem deputados, né? Estadual, né? Porque esses deputados aí, um desses, como essa deputada aí, criou uma ONGzinha para defender o animal, que na verdade não defende animal nenhum. É só pra papar, querer também mamar na tenta da vaca, ter dois salários, através de ONGs. Porque todo mundo sabe que a ONG tem direito, né? Ninguém vai criar a ONG sem ter direito a nada, tá? E o que é que acontece? Eu tô num evento lá, vocês num evento de grande porte, vocês dão uma cara a tapa e dizem assim, A partir de hoje, nós galistas não votamos em deputados, nem estadual, nem federal, né? Porque somos tratados como criminosos e vagabundos. Então, vagabundo e criminoso, ele não vota. Principalmente nem em deputados estadual, nem federal. É assim que tem que se agir, todo mundo com a camisa lá padronizada. Não tem coragem de ir para o evento mesmo, dar cara a tapa? Fazer uma camisa, todo mundo em um evento. Galista não vota em deputados estadual, nem em deputados federal, porque somos tratados como criminosos. Mas quero ver ninguém fazer isso, ninguém faz não, pô. Mas que ela dá cara a tapa, armando um galo com a canela cheia de sangue, aquilo, aquilo, outro. Mas que é uma frase de impacto, entendeu? Pra esses caras sentirem na pele, eu quero ver. Aí tem que tomar a tapa na cara o tempo todo, velho. Aí eu vi muitos querendo crucificar pisca, porque, ah, que não sei o que. O cara cobrou o direito dele, maluco. Ele não aceitou que fosse chamado de criminoso, não. O cara é pai de família, que tem filho. Criminosos são aqueles que estão presos lá na cadeia. Aqueles que estão tratados como cidadãos de bens. Porque um cara desses quando é preso, vem direitos humanos em cima da polícia lá pra querer foder a polícia, entendeu? Nem toca a mão, mas a polícia pega um galista, ele quer bater, quer dar tapa, entendeu? Nós somos tratados como criminosos e os caras desses somos tratados com pessoas de bem. Infelizmente é o Brasil que a gente vive. E quando esses animais vão pro Ibama, lá na verdade é que eles são maltratados. Porque esses caras não querem cuidar de nada, entendeu? Eles querem só oprimir o tempo todo. Essa é a realidade do Brasil. Olha os países subdesenvolvidos aí, como China, Tailândia, entendeu? Índia, Árabe. O galismo é liberado e o país é subdesenvolvido. E o Brasil é essa aí, essa máfia que vocês estão vendo o tempo todo.